Deixa eu te falar! É pegadinha, mano! Vem logo, caralho! Deixa eu te dar a letra, ô lagartixo. Lagartixo é você, maluco. Você me conhece? Não, irmão, só tô tentando desenrolar uma ideia com você, mano. Bom dia, bom dia. Bom dia, então começa direito, certo? É verdade, né, mano? É verdade, cheguei errado, mano. Cheguei errado pra caralho, né não, mano? Desculpa aí mesmo, mano. Tô ligado, tô ligado. Aí deixa eu te falar. Mano, o bagulho é louco, né, pai? Tipo assim, buceto. Não, mano. É jeito carinhoso mesmo, mano. Que jeito carinhoso é esse? Nossa, tentando trocar uma ideia, mano. Você é muito estressado, mano. Deixa eu só ver. Olha aqui a pegada. Os produtos... Aí é que eu trabalho com... Com o produto... Não, é a última peça que eu trabalho com... Com o produto... Você tá maluco? Não, querido, eu ia te falar assim... Querido o quê, querido? Não, assim, não tem... É que é o último. Bom dia, né, mano? Bom dia. Chega na educação, né, mano? Sim. Deixa eu te falar, aeromoço. Qual que é a pegada, carniço? Carniço, tio. Não, carniço é jeito carinhoso da minha quebrada, tá ligado? Aí, qual que é o seguinte, mano? Ó, vamos... Trabalho com os produtos, trabalho... Trabalho com os produtos, tá ligado? Não sei, mano. Olha o tamanho da ferramenta, caramba. Se eu te der o bagulho, vai dizer que você tá lá na sua casa sozinho. Não tem ninguém. Você bate hoje no bagulho e vai falar o quê? Eu não tenho a moral de meter um azeite no bagulho e... Cair com o giló pra cima, você não tem a moral. Se você tem perícia... Ó, a mãe da ferramenta. Que porra é essa? Eu tô metendo louco nessa porra, parceiro. Não, coração. Você acha que é brincadeira nesse c... Vai tomar no seu c... Não, eu sei. Deixa eu te falar. É o seu caralho que me ofereceu essa porra. Não, deixa eu... Vai tomar no c... Eu trabalho, eu compro... P... P... Eu sei. Linguagem nossa, tá ligado, do gueto? Aí, então, eu tô com uns produtos aqui e tal. Esse é o último, tá? É a última peça. Olha isso. Não, deixa eu te falar. Tá moscando? Você é puto, mano. Qual que é você dela? Não, calma, covarde. Você é safado, mano? Não, não é isso não, vidoca. Deixa eu te falar. Deixa eu só te falar. Aí, se você tá em casa assim, sozinho, você não tem a moral de catar um bagulho desse daí e usar... Calma, não. Tô falando assim. Tá moscando? Se não, eu tô falando assim. Você tinha a moral de usar. Tá falando que é gueto no bagulho? Aí, você é puto, safado, mano. Não, boca aberta. Eu tô falando... Tá tirando boca aberta, mano? Não, mano. Tô tentando passar um bagulho pra você. Você é casado, Joe? De repente, você tá sozinho em casa no bagulho. Você fala, mano, ó. O maluco me vendeu aquele bagulho lá. Eu vou utilizar. O que você vai fazer? Eu não sei. Ô, peraí, mano. Eu tô de estressado. Tô sozinho em casa mesmo. Pô, eu vou utilizar o bagulho. O bagulho é de graça, cara. O que? Ô, não. Peraí, peraí. Deixa eu te falar. Deixa eu te falar. É pegadinha, mano. Olha lá a câmera lá. Você demora pra... É pegadinha, irmão. Olha lá a câmera lá, ó. Você demora pra... Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma